Fala aí galera, eu estou trazendo aqui uma gameplay de Resident Evil Remake totalmente modificada Eu instalei aqui um monte de mod aqui no jogo e eu trouxe aqui pra vocês verem como foi que ficou Eu troquei o Lion aí pro cara do Dead Space, coloquei uma skin melhor aí na Claire E deixei o jogo em primeira pessoa mano, o jogo pra quem conhece Resident Evil Remake 2 Ele é totalmente em terceira pessoa, mas com esse mod ele ficou em primeira pessoa E dá aquele, deixou o jogo assim mais realista assim Bom, começou aqui galera, só bora Aqui nós já vamos encontrar um carinha aí que já tá mordido, já foi mordido pelo zumbi Vamos seguir aqui em frente A maior dificuldade que eu achei é pra acertar o zumbi mano, é muito difícil acertar, tipo eu também tirei até a mira Então pra quem tá assistindo fica mais realista, mas pra quem tá jogando, mano é terrível, é muito ruim Boa, apareceu a Claire Não despares! Não despares! No chão! Não despares! Ah! Temos que seguir caminhando Ou correndo Tu lo has dicho Leon, dá marcha atrás O que? Joder. Cleve, sal. Sal, agora! Não posso! Agárrate! O que? Cleve. Cleve, estás bien? Sim! Estou bem! Como você? Não posso me deixar, é perigoso! Continua! Eu te vejo na comissaria! Eu estarei! Não posso me deixar, é perigoso! Não posso me deixar, é perigoso! É perigoso! É perigoso! É perigoso! É perigoso! Você pode me deixar, é perigoso! Mas a gente vai ver essa coisa! É perigoso! Se você puder me dar para o caminho, é perigoso! Você vai ter perigoso! É 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 perigoso! Bom, e o jogo agora vai se passar, todo esse jogo aqui se passa todo aqui dentro dessa delegacia, galera. O jogo se passa todo aqui dentro. A gente vai fazer um monte de puzzles aqui e tal. Primeiro nós já vamos ver esse vídeo aqui. Tem que haver alguém. Nesse vídeo aqui o Lion vai descobrir aí que esse carinha aí do vídeo aí tem um livrinho que mostra aí uma saída secreta. Então a gente tem que recuperar esse livro aí. O cara ainda tá vivo. Só bora aqui pra essa área aqui que tá fechada. Aqui tá tudo fechado, mano. O eu queria que ele te at Melisse acredita. O que eu vou acontecer? Oh, meu Deus. Não, não, não. Eu vou acontecer. Você pode. Por favor, dame la mano. Por favor, dame la mano. Dame la mano. Detengo. La otra mano. Díaz. 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 Santo, díaz. Opa. Ó. Esse daqui é o puzzle, é o quebra-cabeça, que o cara tem que resolver, tipo resolver e ir atrás das peças, né? Ó, são três estátuas. Cada estátua vai ter um um artefato. A gente tem que encontrar essas estátuas no mapa e pegar o artefato. E essa parte que só corre meu amigo, aqui é só correr A única coisa que tá me incomodando é essa lentidão, galera, quando a gente vai mirar é muito lento, mano Mas eu também tô jogando no controle também, acho que no mouse fica melhor Boa, aqui nós encontra aí o policial Mavi Aqui o Mavi vai explicar pra nós o que é que tem no livro, vai mandar nós ir procurar aí os artefatos do livro Pra nós encontrar a saída secreta e tal, pra nós sair daqui, né E é isso, bora seguir aqui Aqui é a ala médica É, ixi, já tem um end pendurado aí Aqui eu vou ignorando muita coisa, mano Eu só vou seguindo aqui mesmo O objetivo desse vídeo é mais pra vocês verem aí como é que o jogo ficou em primeira pessoa, galera É, ixi, já tem um end-se O que? Calça, vamos embora, aqui é só correr. Calça, vamos embora, aqui é só correr. Calça, vamos embora. Calça, vamos embora. Calça, vamos embora. Calça, vamos embora. E é isso, um forte abraço, fiquem todos com Deus, deixa aquele like aí pra mim que é muito importante e tamo junto, fiquem com Deus. Todos nós, Deus nos corte, amém.